Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Parolina, 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 Luiz, o poderoso chefe, Parolina, gente que nunca dançou, Parolina, esse dia vindo. Isso, Fabinho, o sono batendo, mas a gente vai esquentando aqui. Todo mundo tá falando, Parolina, 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 Parolina. Parolina, 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 Par Cadê o Cadugínio? Olha aí, Zé. Olha aí, meu parceiro, Zé Maria. Uma palha da pista negra. E aí, Barajá. Diogo. Foi aí que... É Luiz. Luiz, respeita no ar. Luiz, respeita no ar. Luiz, pode ser como... Rei do Peixe. Galera Pedreira com a gente. Meu parceiro Nazareno. Galera de Santa Terezinha. Por ali. Aí, Barajá. Olha o rei da melancia ali, Fabinho. Meu parceiro Tempo, isso. Eu sou preto, bem justinho, como um negue pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem, com o gangueto, por um logo me dizendo. Vem, morena, com seu traço. Vem, morena, vem dançar. Quero ver, tô requebrando, 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 quero ver, tô requebrando. E esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Desde o teu corpo suado, com esse cheiro de cor Tem um gosto temperado dos temperos do amor Alô, Paulinho, chega aqui, Paulinho Luiz, o poderoso chefão Maxinho Vem morena pros teus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu vai quebrar Vem no pé do meu prescoço Arrepio da outra, gente, faz o velho ficar doce No coração de repente, bota o sangue, adorou Gal stehto búfalo O meu parceiro Júnior, ele é primeiríssima O Papa do Marcelinho Para o Paulinho, rapidão O que é esse teu cungado quente Vem no pé do teu escoço Rádio virtual pura, gente, mas o vinho fica doce No coração de repente, bota o sangue a doce Príncipe Guerreiro Príncipe Guerreiro Faz o bem Isso gente A gente já tocou de tudo Hoje A Rodo Reis deu aquele show bacana E o Paulinho Chegou comigo Tomei que se toca umas músicas Pra nós explodir Porque a galera tá pedindo um pouquinho A gente vai entender o pedido Da galera aqui na perola Só pra misturar tudo Até um pouquinho a gente volta Com aquelas músicas pra galera dançar O Paulinho disse É até seis da manhã Riqui Neto Flamengo Joga a manzinha Tem alguém do Corinthians Hoje aí Tem alguém do Clube do Remo Hoje Tem alguém do Pai Sandu E o Príncipe Guerreiro Vai chegando na manhã O Matheus Como é que tá aí Marinho Deixa o Oxo Eu tô ouvindo Se no ar Um Dois A nossa é Marinho Prepara Paulinho Prepara Prepara Um Dois Jovem Pai Sandu A Prepara Ei Uou Ei Uou Prepara-se, 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 prepara-se Assim, 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 assim E o Príncipe! Aí o ator Bixen chega! Fala meu parceiro Chico! Ainda mais palmas pra você! Toda a sessoria do agente! Abraço e me esquecendo! Prepara tudo, maninho! Lugada da pedreira e fogo! Toma, 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 toma! Caqueado, 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 caqueado! É o Big Show DJ! 5, 4, 3, 2... Sincroniza essa parada aí Príncipe Guerreiro 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 Príncipe Guerreiro